Olá, muito boa noite a todos. Que Deus abençoe você e a sua família. Que Deus abençoe a sua vida espiritual. Que o Senhor venha acompanhar a sua vida. Que Deus cuide da sua alma e também da sua salvação. Eu me chamo Lucas e esse é um momento de fé que a gente possa falar com você, estudar e avaliar a Bíblia Sagrada. Que a gente possa lidar com a situação. Então, hoje está passando o dia que estamos celebrando um dia maior para a nossa vida. E sei que essa pandemia do Covid-19 vai passar em nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que o nosso Senhor Jesus já está cuidando de nós nesse exato momento. Tá bom? E eu creio que o nosso Pai, que é o nosso Deus, o único Salvador, vai estar cuidando da gente. E aí, está chegando o dia dos pais. E sei que os nossos filhos e filhas venham a ser cuidados. Venham a ser abençoados. E todos nós temos a obrigação de um único Salvador, Jesus Cristo, nos ensinou a gente a crer, obedecer e fazer que o nosso Senhor Jesus e os mandamentos dele venham a ser guardados em vosso coração. E sei que o ensinamento vai ficar nossa mente, a mente consciente e o amor inteligente. Eu vou estar orando por você, não que eu vou orar por você mesmo, mas eu vou orar por mim mesmo. E tanto eu vou estar orando para as famílias que se encontram numa vida difícil ou também estar nessa vida probleminha do Covid-19. Sei que todos nós necessitamos muito de estar na presença de Deus, porque o nosso Deus tem que ser agradado diante dele, porque a nossa salvação precisa da nossa vida espiritual. Tá bom? E vamos orar. Esse é o momento de oração. Suma de meu Pai, eu peço o Senhor diante da Tua presença, peço o Senhor que venha abençoar todas as famílias que estão nessa situação do Covid-19. Sei que o nosso Senhor Jesus está cuidando de nós. E o nosso Senhor sempre vai estar agradado diante de nós. Que o Senhor venha perdoar todos os pecados, erros, falhas, de tudo que tem trazido, as maldições para dentro de nós. E sei que todos nós temos que aprender diante dele. E todos nós precisamos de ajuda. Necessitamos muito da presença de Deus, porque tem muitas pessoas que não estão ouvindo a palavra de Deus. Mas sei que poucas pessoas estão ouvindo a palavra do Senhor. Porque 144 mil vão ser escolhidos para pregar e falar a verdade. As pessoas abertando que esse fim do mundo venha a ser acontecido. E sei que o nosso Senhor Jesus deixou essa tarefa antes da volta dele. Reuniu o máximo de pessoas que possam seguir a fé do Senhor Jesus. Porque essa obra de Deus não pode parar, mas sim de continuar. E sei que eu tenho que ser uma pessoa humilde, obediente, paciente, ser índimo, coragem e perseverança. E sei que eu tenho muito que aprender. Tanto na palavra de Deus, tanto na vida espiritual. Porque eu preciso do Senhor para estar cuidando de mim. E sei que a minha parte, como o único servo de Deus, o homem de Deus, vinha ser cuidado. E cuidar da minha alma. Porque a minha alma é mais importante. É mais importante acima de tudo. Porque sei que todas as pessoas não gostam da minha pregação nesse momento de fé. E muitas pessoas estão desmarcando a amizade. Mas sei que as pessoas que estão aqui, que o Senhor venha cuidar deles e abençoar. Porque eles não são os melhores que ninguém. Que as pessoas estão com a amizade de mim, que o Senhor venha abençoar eles. Que o Senhor venha cuidar eles. E nós precisamos amar um aos outros com a mim mesmo. Porque sei que o Senhor vem abençoar. O que planta, vão ser corrido. Porque todas as plantas que estão estragadas dentro da minha mente, tanto que são plantadas, vão ser recorridos. E coisas boas vão ser plantadas. E nunca vão ser tiradas diante da tua presença. Sei que a minha conduta errei de fato. Mas sei que eu tenho que mudar o meu jeito de ser. E todos que a pessoa necessita de mudar, venha mudar. Porque todos nós necessitamos tanto na presença de Deus. Porque tudo que o Senhor faz, tudo vai comparar e fazer que o certo venha abençoar. Porque eu sei que o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo venha abençoar essas pessoas. Porque tudo que compara, tudo que faz tudo, vem a fazer tudo. E nós precisamos crer e perseverar. Tudo que traz coisas boas, vai ser retirado. E coisas boas vão ser plantadas. De estar na presença de Cristo. Porque o nosso Senhor é o nosso Senhor para toda a vida. Porque tudo que eu estou fazendo, tudo, vem a dar tudo certo. Mas desde já entrego tudo nas tuas mãos. Que todos que crer, digam amém. Amém. Pessoal, você e a sua família. E sei que a nossa palavra vem a ajudar. Porque tudo que o Senhor vem a fazer o fruto da obediência. Eu vou estar obedecendo todos os dias. De estar lendo, estudando, estudando, meditando e fazer que o nosso Senhor venha a se agradar de tudo. Que o Senhor necessita na presença de Deus. Porque eu sei que o nosso Senhor estará sempre comigo. E as nossas lutas, batalhas e batalhas que a gente possa fazer, é fazer que o nosso Senhor e Salvador Jesus venha cuidar. Cuidar, proteger, proteger e fazer que o nosso Senhor venha a se agradar de tudo. Porque tudo vai ficar na terra. Tudo vai ficar na terra. O único que vai ser levado é a nossa alma. E dependendo do nosso arrebatamento, vai levar até o corpo também. Porque o nosso corpo vai ser purificado de um novo corpo. Porque todo corpo que são ruins, vai voltar para o pó. Porque eu sei que o nosso Senhor tem muito de aprender, estudar, meditar. E nós somos estudantes. Estudantes que estudam as licenças do nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso professor é o nosso Deus. E o nosso Deus que ensina. E nos ensinou até na época. E até hoje, a gente tem que estudar. Estudar para poder ter uma vida melhor. É a mesma coisa a gente estudar com os nossos filhos. Porque quando uma criança nasce, o que a criança faz? Essa criança precisa aprender o que está acontecendo de volta. Aprender a falar. Aprender a escrever. Aprender a dizer. E também a mesma coisa a gente estudar com o resultado da obediência de Deus. Porque eu sei que o nosso Deus estará sempre com nós. Porque nós precisamos estudar. Estudar a Bíblia. Estudar que tudo que Deus deixou para a gente, a gente tem que estudar a presença de Deus. Porque nós somos estudantes e a gente tem que estudar a palavra de Deus. Porque o nosso professor real é o nosso Deus. O nosso Deus que deixou esses ensinamentos, as vezes e as regras. Porque nós precisamos estudar na presença de Deus. Através da Bíblia. Porque a Bíblia é que ensina a nós. Porque o que nós aprendemos, a gente tem que aprender. Porque aprender é fazer que o nosso Senhor venha a ser agradado. Porque os nossos filhos estudam numa escola que está no colégio. Essas coisas, etc. Ele faz que nós aprendemos o ensinamento. Porque eu sei que eu aprendi muitas coisas. Eu sei que eu, na minha experiência eu estou falando, eu já fiz muitas coisas erradas. Mas teve que ralar para poder aprender a presença de Deus. Ralar muito para poder estar entendendo o que é a fé, o que é amor inteligente, o que é uma vida consciente, uma vida de ter fé e perseverar. Porque o que persevera, tudo que vem à presença. Aqueles que ouvir a verdade e a vida serão salvos. Isso está escrito no Apocalipse, ou pode estar escrito nas outras passagens que estão na Bíblia. Porque nós precisamos nos salvar tanto antes. Tanto antes. Porque tudo vai deixar por pó. E a gente está muito desapegado em tecnologia. A gente está se apegado no WhatsApp. A gente está se apegado na televisão. A gente está se apegado em tudo. A gente está se apegado pelas palavras do homem. Porque a palavra do homem está destruindo muitas pessoas. Até milhares de pessoas. Entre o mundo e até o lugar também. Porque eu sei que muitos são enganados. E poucos são escolhidos. Porque poucos vão ser escolhidos. Porque esses que são escolhidos de Deus vão ser salvos. Vão ser salvos. E muitos que estão nesse mundo estão sendo enganados. Uma para trás da outra. Porque eu sei que muitos profetas. Falso profetas. E pastores mentirosos. Estão enganando muitas pessoas. Inundindo as pessoas. Deregrinam a imagem de Deus. Porque eles estão enganando muita gente. Mas sei que as pessoas não gostam dessa pregação assim. Sei que essa verdade a gente tem que ser falado. Porque eu sei que as pessoas estão acusando muita gente. Sei que a verdade vem a vir. Porque eu sei dos meus erros, das minhas faz. Vem a lidar com essa situação. Porque tudo vem no plano de Deus. Tudo a gente vai ser estudado. E tudo vai ser esclarecido. Porque tudo que o nosso Deus deixou para nós. É fazer que o nosso Senhor venha cuidar. E proteger de tudo que resta. Porque todos nós fazemos errado todos os dias. A gente xinga. A gente reclama. A gente estressa. E a gente perde a cabeça às vezes. Porque eu sei que a pessoa está na cabeça da pessoa. Porque a cabeça faz a pessoa confusa. Confusa de tudo que está acontecendo de volta. Porque muitas pessoas vão ser arrogantes. Pessoas ignorantes. Pessoas que vão fugir da palavra de Deus. As pessoas vão estar fugindo das pessoas que estão falando a verdade. Muitas pessoas vão ser gananciosas. Orgulhosas. Pessoas que vão afirmar a palavra de Deus. Muitas pessoas que vão querer inundir essa pessoa para poder ser lavado cerebral. E sei que todas as pessoas vão ser enganadas. Mas sei que o nosso Deus nunca vai ser enganado. Porque o nosso Deus é puro verdadeiro. Porque o nosso Senhor Jesus deixou essa tarefa importante. É ajudar pessoas tanto antes de volta. E ajudar o próximo. Porque amar o próximo é por si mesmo. Porque eu sei que o nosso Senhor Jesus deixou para a gente cumprir a palavra de Deus. Porque nós temos que aprender. Aprender para crer e obedecer. Acima de tudo, é a nossa prioridade. É o nosso Senhor Jesus. Porque eu sei que a nossa prioridade agora é o nosso Senhor Jesus. O único Salvador que pode salvar nós nessa terra. Porque ele morreu na cruz do covário. Ele morreu pela cruz por nós. E a gente tem que salvar milhares de pessoas que estão perdidas. Pessoas que estão fazendo coisas erradas. Então, a gente tem que salvar as pessoas tanto antes. Porque se a gente não salvar as pessoas, as pessoas vão estar perdidas. Vão estar fazendo coisas erradas. As pessoas vão se matar. As pessoas vão fazer loucura por si mesmo. Beber até encher a cara. A pessoa vai fazer coisas que não vai trazer a diferença para as pessoas. Não vai trazer diferença. Que adianta ganhar o mundo do que perder a sua alma. Porque nós precisamos salvar. É tomar uma anacá. É tomar uma anacá. Porque tudo que o nosso Senhor Jesus deixou uma tarefa importante para a gente aprender a palavra de Deus. É ler a Bíblia, praticar. Não entrar na igreja sem entender a palavra de Deus. A gente tem que praticar. A aprender que o nosso Senhor Jesus deixou para a gente de estar na palavra. Porque nós somos estudantes. Estudantes que estão praticando e aprendendo na palavra de Deus. Mesma coisa a pessoa nasceu no ventre da mãe. Mesma coisa. Porque o nosso Pai Celestial quer cuidar de nós. Quer cuidar da gente. Porque eu sei que muitas coisas que eu tenho que aprender é muita coisa que eu tenho que aprender. Porque nós somos estudantes da palavra de Deus. Porque nós temos que estudar a palavra de Deus tanto antes. Que a gente não possa ser enganado. Porque eu sei que as pessoas estão aí fazendo coisas que não devem. E ouvir que Deus tem a falar para nós. Porque tudo que nós temos que crer é na palavra de Deus. É nossa importância de cuidar. É nossa obrigação ajudar. Ajudar com o alimento. Ajudar as pessoas que estão passando dificuldades. Nessa problemia do Covid-19. Muita gente está desempregada. Pessoas que estão passando dificuldades. Pessoas que estão lá fora. Fazendo de tudo para poder comer. Mas meiais de pessoas estão sendo desempregadas. Não tem como comer. Não tem como sobreviver. A gente não vai poder lutar para ter alimentação. No pão de cada dia. Porque eu sei que o nosso Senhor Jesus está abençoando as pessoas que vão ajudar. Porque eu sei que o nosso Senhor Jesus vai abençoar você. Vai te proteger. Todos os dias está sendo cuidado. Porque eu sei que o nosso Senhor Jesus deixou uma tarefa importante. De estar fazendo de tudo. Que o nosso Senhor Jesus venha cumprir nas nossas vidas. Porque ele está escrito na Bíblia. Porque tudo vem a fazer na presença de Deus. Porque o plano de Deus quer fazer uma transformação da sua vida. E não depender das pessoas que estão de volta para querer destruir a sua vida. Porque um falso cristão é que quer fazer isso. Porque eu sei que a gente tem que ser um bom testemunho. É falar com as pessoas. É conversar, distrair. Falar com as pessoas. Falar um pouco de Jesus. É não ser religioso. Não ser uma instituição religiosa. Mas ser e falar a verdade das pessoas. O que significa o nosso corpo celestial. Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso Senhor estará tudo dentro de nós. Porque a nossa importância é fazer que as coisas certas venham a lidar com essa situação. Porque precisamos nos salvar tanto antes. Porque o nosso Senhor Jesus deixou essa palavra. Porque o nosso importante é servir a Deus. Não para fazer coisas erradas. Mas ser de lutar e perseverar. E a gente precisa muito que o nosso Senhor venha salvar todos nós. Porque todos nós precisamos da verdade. Porque a verdade vem a fazer de tudo. Porque o Pai sempre luta pelos seus filhos. E o nosso Deus sempre luta pelo rebanho. Que é nós. Porque eu sei que Deus está cuidando de nós nesse exato momento. Nessa pandemia. E esse é o sinal que está vindo nesse exato momento. E sei que vai estar meiais de pessoas que estão acontecendo agora. Porque eu sei que está acontecendo na presença de Deus. Tudo combinado na presença de Deus. Porque tudo que vai acontecer só está começando. A gente precisa se salvar tanto antes de ser batizado no Espírito Santo. Tá bom? Um abraço. Eu já pedi oração para todos vocês meia-noite. Um abraço para todos vocês. Que Deus abençoe a todos. E tenha um ótimo dia de segunda-feira. E terça-feira venha começar um novo dia. Um abraço. Até o próximo vídeo.